Eu escolho te louvar com tudo o que sou Do meu orgulho eu abro o mar, nada me impedirá Tudo o que há em mim, entregue em tuas mãos Pois nasci pra te adorar, com minha vida te louvar Eu escolho o som do céu e eu canto a aleluia Pois és bem maior, o mundo não vai me afastar de ti Eu sei que fui criado para tua glória Com todo o meu coração te servirei, te servirei Eu escolho o som do céu e eu canto a aleluia Pois és bem maior, o mundo não vai me afastar de ti Eu escolho o meu caminho e eu vou pagar o preço Pois és bem maior, o mundo não vai me afastar de ti Dá-me um coração consagrado a ti Totalmente infiel até o fim Determinado a ver teu reino crescer Eu escolho o som do céu e eu canto a aleluia Pois és bem maior, o mundo não vai me afastar de ti Pois és bem maior, o mundo não vai me afastar de ti Eu escolho o meu caminho e eu vou pagar o preço Pois és bem maior, o mundo não vai me afastar de ti Pois és bem maior, o mundo não vai me afastar de ti De ti